Aconteceu um crime local em que os guardas que acompanham o Lucas nesse momento encontraram dois corpos. Um sujeito, um vigilante, foi encontrado morto inicialmente. Deram falta do parceiro dele, porque eles trabalham em dupla. Aí falou, pô, o cara não apareceu, estamos ligando pra ele, estamos atrás dele e nada. Ele é o suspeito, é o principal suspeito de ter executado o próprio colega. Aí a polícia fazendo busca, a guarda também fazendo busca e tal. Encontraram hoje, agora há pouco, o corpo desse outro parceiro. Aqui, nessa imagem, claro, totalmente borrada. Imagem que já passou pelo nosso núcleo integrado de jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Na área específica de tratamento de imagem, pra desfigurar a imagem, deixá-la borrada. Claro, pra não chamar a sua atenção. Porque esse segundo vigilante que foi encontrado ali, ô Lucas, me parece, se não me engano, você disse agora há pouco, que ele foi encontrado, claro, morto e com o corpo carbonizado. Foram esses guardas que participaram da ação aí, ô Lucas? Pois não? Exatamente isso, Joel. Vem que daria o costenário pra mostrar. O Edivaldo foi encontrado ali perto daquela guarita, viu, Joel? Tava ali morto. Quando a vigia da manhã entrou, deu de cara com o Edivaldo. E o parceiro dele tinha desaparecido. Só 24 horas depois, depois de muito trabalho de buscas desses guardas que estão aqui, é que o Eduardo foi encontrado. Quem encontrou foi essa aqui. Eu posso fazer um carinho nela? Essa aqui é a Málica, Joel, uma pastora belga de Malinois. Tava atuando junto com a Mila, aquela pastora alemã. Ela é cinzentada, mas é pastora alemã, a raça dela, a Mila. Então atuaram junto com esses guardas pra encontrar o Eduardo. Finalmente encontraram, já bem pra dentro da mata, né? O Pedro Paulo, o guarda municipal que fazia parte da equipe. Sim, uns 300 metros adentro, né? A cadela, como se eu bem frisou, foi conolizada com o odor. Saímos em campo com a equipe e logramos eles se encontrar. Porque até então se suspeitava que ele pudesse ter algum tipo de relação com a morte do Edivaldo. Porque afinal era o parceiro dele, estava junto e desapareceu simplesmente. Mas havia um rastro de sangue levando pra aquele lado, né? Sim, exatamente. Através disso, nós conseguimos... A Málica conseguiu encontrar o corpo. É uma pastora belga de Malinois, como eu disse, Joel? Já bastante experiente, já atuou em vários casos, já encontrou cemitério clandestino, já encontrou outros corpos desaparecidos, sempre muito eficiente e mais uma vez ajudou a encontrar o corpo do Eduardo. É claro que a família teve a pior das notícias, mas pelo menos ele foi encontrado, pelo menos foi entregue à família, né, Pedro? Sim, a perícia da Polícia Civil, assim que chegou, constatou que provavelmente, quase 90% de certeza que se trata do desaparecido. E olha, Joel, muito provavelmente o Eduardo morreu simplesmente porque estava no parque junto com o Edivaldo. O Edivaldo, sim, o alvo do assassino, que a polícia acredita ser o José Sidney. A polícia foi até a casa dele, porque o Edivaldo havia o denunciado anteriormente, chegou a ser preso e prometeu vingança. Mas no momento que a polícia começava a perguntar para os vizinhos, olha, é aqui que mora o Sidney, vocês conhecem ele, você sabe se ele está em casa agora, ouviram um disparo, pá, invadiram a casa e lá dentro encontraram morto com um tiro na cabeça, cometeu suicídio, Joel. Pô, esse cara que se matou foi o que foi denunciado há pouco tempo por uma das vítimas. Vocês entenderam? Os dois ali foram encontrados mortos, os dois vigilantes, e um desses vigilantes denunciou uma terceira pessoa, que a polícia acredita que seja a responsável pelos crimes. Aí a polícia foi atrás desse cara denunciado, chegando lá, ele percebeu a movimentação e tirou a própria vida. Então acho que não resta muita dúvida em cima disso, né? Acho que muito provavelmente esse cara é o responsável pelo crime mesmo, senão ele não tiraria a própria vida. Atirou em quem o denunciou, acho que teve que matar o outro ali, matou o outro, resolveu matar o outro, porque deve ter presenciado o crime que ele cometeu, e para não ficar na mão do cara, resolveu matá-lo, e logo depois acabou tirando a própria vida, como o Lucas bem explicou, e uma ação que foi explicada também pelo Pedro, o guarda que está conosco aqui, o Guarda Civil Metropolitano, eles que mobilizaram uma ação e que colocaram aqueles cães farejadores para identificar um possível corpo lá, o que foi encontrado com uma certa rapidez, devido à eficiência dos guardas e desses cães que estão aparecendo agora.